Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Ronaldo Júnior e vamos embora para mais um vídeo aqui no canal continuando com essa nossa linda, maravilhosa série de Resident Evil 4 Remake. Continuando a partir do exato ponto onde a gente parou no vídeo anterior, logo após aquela fuga alucinante do Bittoris Mendes e aquela luta alucinante contra aquele Bittoris Mendes e também contra a Ashley. Ai, Ashley, tu me mata. Mas beleza. Seguinte, pessoal, o que eu peço para vocês assim, encarecidamente? Estou me esforçando pra caramba para trazer conteúdo completo aqui de Resident Evil para vocês. Então, se você gosta dessa ideia, mete o dedo aí no inscreva-se e aproveita e dá uma olhadinha no link que tem aí no comentário fixado que lá vai ter todas as playlists do canal. Eu tenho certeza que alguma coisa vai te agradar e que você vai querer maratonar. Beleza? Sem mais enrolação, bora para o vídeo. Olha, eu acho que de bem para pior estamos bem. Provavelmente vamos perder a Ashley. Temos um vendedor aqui. Temos um vendedor aqui. Cara, espero que esses corvos não me ataquem. tem uma mercadoria nova em estoque. Eu espero mesmo. Dá uma olhada. Duas vindas. Tem novidade aqui para você. Eu compro o que for. Posso ajudar com algo mais? Toda a mercadoria está em excelente estado. Vamos vender a minha... Fuzil de ferrolho. Não está obrigado. Vamos vender o olho do Bitores e a chave do santuário. Um belo negócio. E aí compramos... Porra, 30 mil. Uma arma nova estranhou. Pode salvar a sua vida. Oh, podemos comprar recursos. Receita de munição de Magnum. Cara, vou ser obrigado a vender esses dois aqui. Eu compro o que for. Estranho. Isso aí vale uma nota comigo. Que bom, cara. Era isso que eu queria. O custo-benefício é excelente. Isso eu garanto. Essa arma transforma a cabeça em abóbora, parceiro. Leva isso e faça a farra. Tudo seu, estranho. Tudo seu, estranho. O que você vê é o que eu pego. Vejo que você tem um gosto refinado. Arma não é só questão de atirar. É de recarregar também. Você sabe do que eu estou falando. Aqui. Pegue isso também. Sem custo. Estava reservando isso aí. Pro cliente certo. Eu sou o cliente certo. Muito bem. Como posso ajudar? Cara, eu preciso reparar minha faca. Não vai o negócio. Nove. Não vai acabar morrendo, hein? Pala na tua boca, ô idiota. Uh. Com tantas pistolas disponíveis, escolher a certa para você pode ser um desafio. Para sua sorte, preparamos uma lista das características especiais das nossas quatro opções incríveis. Punisher. Estabilidade de poder. E poder. Red Nine. Potência. Essa tem estabilidade de poder de penetração. Excelentes. Também é possível acoplar uma mira laser. O que a torna uma arma muito versátil. Red Nine. Uma arma... Essa arma apresenta muita potência. Mas... Tem o coice de um cavalo. Controle as rédeas equipando uma coronha. Black Tail. Uma ótima arma para disparos rápidos. Seu tamanho compacto também ajuda a liberar espaço no inventário. Porra. Boa. Matilda. Não temos. Sozinha é um pouco sem graça. Mas com a... Uma coronha... Dá para eliminar o inimigo com rajadas de três projéteis. Tá. Não lembro se eu salvei ou vou salvar. Cara, o que eu tenho na minha dispensa aqui? Eu tenho uma Punisher, não tenho? Não. A Sentinel Nine. Vamos ver o que temos aqui. É... Registrar atalho. Para a esquerda. Aí temos o rifle de precisão. Registrar atalho. Já está ali. Preciso de virotes. Preciso de virotes. Preciso de virotes. Agora dá para fazer estrago. Os técnicos devem estar do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. O Lio e suas piadas. As coisas só melhoram. Jogo salvo. O que é ele? Shhh. Fala abaixo. Shhh. Fala abaixo. Fala abaixo. Oh Deus. Me dá um espaço. Fala abaixo. Fala abaixo. O que é isso? O que é isso? Caralho, quatro tiros de Magnum cara. Eu só queria ver o poder de destruição disso. Mas pelo jeito não é tão grande quanto eu pensei. Faca curta? Faca curta? Sem durabilidade. Porra, não tem munição nenhuma cara. Tem que começar a jogar mais na pistola. Tá, deve ter alguma coisa ali no piano. Não tem. Vem. Tá bom. Aqui são os vasos. Temos que cuidar com isso. Erva verde. É a única cura que eu tenho no momento. Faca eu tenho a roda. Vamos usar isso. Opa. Fabricar. Virotes. Com certeza. Tenho bastante coisa explosiva aqui. Personalidade. Caralho, olha só essa vozinha de fundo. Morta. Caralho, me deram... O que é que foi isso? Você criou o que é um castelo? Você está bem? Eu é que não estou bem. Porra, já vou ter que usar isso. Tá, temos que passar corrido aqui. Você está bem? Estou bem, sim. Deve ser um enxamo de boas-vindas aqui. O que é que está passando? Isso, fica de risco aí para mim. Você está bem? Tem que vir até aqui, não é? Estou, estou bem. Estou bem. Ai, cara. Cuidado com o Guarão. Morre na hora? Morre na hora. Estou bem. Estou trancado do outro lado. Estou bem. Tá, lá embaixo. Achei um negocinho azul. Achei mais um aqui em cima. Obrigada. Disponha. Tá. Vamos lá. Hum. Lá para o baixo. Ai, me quebra, né? Ai, me quebra, né? Tchau, amigadinho! Adoro! Pande-o! Agarra a garganta Atalha Mentira, ele tem catapuça Não Machucou? Não, eu estou Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui Tá Eu teria que ir até na porta, não é? Acho que agora acabou Merda Trancado Vamos ter que provisar Tá, eu acho que eu entendi Mas antes vamos acabar com esse cara aqui Tchau 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 Não! Tá, caiu ali antes Apenas o tiro! Apenas o tiro! Cara, como eles acertaram um tiro aqui dentro? Você esta bem? Estou! Apenas o tiro! O que você pode fazer? Eu sou muito burro! Não, em mim não, caramba! Eu! Não! Eu não, caramba! Para! Que seja uma vida, por favor! Não, caramba! Não, caramba! Não, caramba! Cara, será que tem como matar esses bichos da... das catapultas com rifle? Deve ser o que chamam de boas-vidas aqui! Tudo bem aí? Sim! Eu, deixa eu ver aí! Achei a peça! Não!!! Não! Não!!! E aí Não, coisa que a maioria tem! Não! Não, coisa que a maioria tem! Eu? Não! They're cool! Não! Fecha os olhos! O que é isso? Vem Ashley, vem! Eles devem estar atirando dessas 3 torres aqui Vem! Beleza Desperse Fique perto Tá Vem Julia Desperse Fica perto Eita, veio de lá! De lá! É isso? Ah, dali? Caramba, levando uma surra gratuita aqui! Vem! 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 Aquilo estava impossível! Vem! 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 Vai, nada! Agora que eu consegui acalmar a situação, vai! Sacanagem, irmão! Me dá um susto desse! Para, por favor, para! Eu já vou, eu já vou! Já vou terminar o capítulo aqui! Assoy! Tudo bem? Tudo! Valeu! Dessa vez me sobrou até vida! Uau! Cadê o próximo medalhão? Cara, cadê o sexto medalhão que eu não estou vendo? Será que ele está aqui embaixo? Vamos dar mais uma olhada! Cara, eu sei que o primeiro medalhão que eu bati antes era na altura da faca, tá ligado? Opa! Olha quem eu achei! Opa! Olha quem eu achei! Opa! Cara, quem vai ver o vídeo vai me achar de trouxa, mas... Porra! Cadê esse medalhão? Olha quem vai continuar uma olhada! Não há uma olhada! Não há uma olhada! Estranhos que vão me achar de uma olhada! É o mesmo de sempre! Ah! Ah, agora mostra onde está o medalhão. Ele está na escadaria que a gente subiu à esquerda. Ou por aqui à esquerda. Tem que ser lá pela escadaria mesmo. Vamos fazer isso e que daí nós vamos para frente. Pô, essas recompensas do vendedor lá são boas pra caramba. Olha, no final até que eu levei uma surra bonita, mas ainda saí com munição. Com o vidrio aqui, está valendo. Vai mais umas quatro mortes para o save. Pô, completei a fase da vila sem errar nada, tá ligado? Ah, aqui me parece inseguro. Tem que tomar cuidado que agora são vasos. Tá, menina, não precisa ficar se matando e correr? A gente está um do lado do outro. Cuidou de um pedido, foi? Com certeza. Muito bem, você provou ser de confiança. Muito bem, como posso ajudar? Tem coisas que o dinheiro não conta. Caraca, que caro, velho. Eu vou pegar o Punisher. Cala a boca. Cara, vou mandar isso aqui para a dispensa. A metralhadorazinha é boa pra caramba, mas não gostei muito porque a gente perde muita munição com ela, tá ligado? Cara, desde que eu aumentei a melhoria das facas aqui... Não, o dinheiro no bolso ou a vida, dá a escolher fácil, parceiro. Que tem espaço no inventário. Fabricar. Cartuchos de escopeta. O de sempre Fabricar Beleza Fabricar Dá pra fabricar mais virotes Cara, eu vou usar bastante a besta agora Boas-vindas O que você vê é o que eu tenho Estocando enquanto pode Não vai acabar Está morrendo, hein? Cala a boca, você sempre fala isso Eu sempre morro, idiota Não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Ah, aqui é a parte do castelo A gente enfrenta a galerinha de Salazar Da Demon Que a Game Informer teve acesso Muitíssimo Bem-vindos Ao meu castelo É um imenso prazer Finalmente poder conhecer Senhor Kennedy Quem caralho Nossa senhora Grosseria do caralho Por favor, chame-me de Ramon E permita-me ir direto ao bom Estragaram completamente o sotaque espanhol dele, cara Você entregue a garota Aqui pra mim Agora É, vai nessa, Ramon A garota fica Comigo Senhor Kennedy Senhor Kennedy Porra Que velho Anão velhinho Nunca vi Só que Veja bem A garota Precisa ficar conosco É agora A partir desta garota Que seus Estados Unidos E depois o mundo todo Será abençoado Com a Santa Graça Porra, quanto pano de graça, cara O tão sacro Lord Sackler Então Obedeça-te Sim Nunca Você ouviu a moça Que inconveniente Deixem nosso convidado bem à vontade Agora que ele escolheu morrer Eu não escolhi nada, cara Não sendo um dos verdugues atrás de mim tá ótimo Leon Não se afasta Não acho que A grandeIra Muma A grandeIra E aí Que garota No mundo É É É Opa! Opa! Você está bem? Estou bem, sim! Opa! Estou bem! Fica aí. Beleza, dei uma surra nele depois de levar uma também. Só que eu tô reparando uma coisa. Em relação ao Resident Evil 4 original, cara, tá tendo dano bem maior. Cara, desde que essas estátuas não se mexam, pra mim tá tudo certo. Vamos passar bem pertinho, só pra zoar de vez. Abertura na parede. Ah, jura que eu vou ter que ficar protegendo ela? Por aqui. Preciso que se abra do outro lado. Abriu! Março, junho, julho, agosto, setembro, atudo. Piadinha ruim. Tesouro! Show de bola. Tá. Tem uma escada lá e eu não vi. E aí, volta pra escada. Não quero passar aqui, não. Tem uma escada lá. Tem uma escada lá. Tem uma escada lá. Achei que o capítulo ia terminar aqui, já tô com mais uma hora de live aqui, tá com duas horas e quarenta minutos, tá. Opa! Acho que dá pra gente seguir por aqui. Cuidado! Que arrador! Acordei no meio da noite mais uma vez, por causa daqueles barulhos terríveis que vem do porão. Somos de unhas arranhando as paredes e os gemidos atormentados de xingamento. Aquele homem tem ódio bastante para destruir o mundo. Uma vez ele trabalhou para o senhor do castelo como torturador, como seu pai e avô faziam antes dele. É um dos legados mais terríveis deixados pela família Salazar. Mesmo dentro da família, ele era considerado especial. Ele realmente gostava de seu tamanho e tinha talento para isso. Seu dom era atormentar os outros. Sua habilidade logo atraiu o interesse do mestre. E quando ele o levou para a masmorra, não. Não consigo escrever mais. Não posso, não quero ter de lembrar do que já aconteceu lá. Minha cabeça não aguenta. Vai me destruir. Recebi ordens para cuidar dele, alimentá-lo, descartar os desejos, tudo isso. Os dejetos. Tudo isso enquanto ouvia aquela voz desprezível todas as noites. Não aguento mais, já basta. Não vou mais tolerar nem mais uma noite naquele castelo. Vou embora amanhã. Vou para bem longe. Para algum lugar onde aquela voz não alcance meus ouvidos. Ah, coitado. Isso não é jeito de morrer. E tem jeito para morrer agora? Chave. O que foi isso? Eles tem animais aqui embaixo ou coisa assim? O sujeito mostra que isso não seja um animal. A luz se perdeu. Que cagaço. Que cagaço. Não vá procurar. Não vá procurar ainda em casa. Não vá procurar. Não vá procurar suaa. Não vá procurar você para morrer agora. Não vá procurar suaa. Vai procurar suaa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É DESSE GENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Não corre, caramba. É que ele corre também no L3, tá ligado? Não vira, não vira. Não vira, não vira. Não vira. Tem ninguém aqui. Passa reto. Na faca. Sem gastar uma munição contra esse bicho aqui. Não vira. Hummm... Opa! Não, é outra pessoa. Nada. Mas você tinha razão sobre os animais. Porra, ela está tossindo pra caramba, né velho? Tudo bem? Cara, quem usa uma bancada tão alta dessa? Era o Vitoris Mendes, que ficava aqui? Hummm... Nossa... Olha só... Falta uma espada... Espada de ferro. Não aconteceu nada. Espada dourada. Espada dourada. Espada enferrujada. Espada dourada. Tá, deve ter algum documento aqui que eu não vi. Tá, espada enferrujada com certeza é no túmulo. Aqui com certeza é espada dourada. Eu acho que dá pra soar os gongos atirando neles. Olha só que dica idiota. Eu errei o tiro. Não é aquele gongo? Tá, aconteceu nada. Tá, entendi. Espada dourada. É no cara de armadura dourada. Aí espada enferrujada no cemitério. Quadro de imagens. Estranho. Ah, são quatro gongos. Cobra. Cobra. Espada ensanguentada. É só uma réplica. Não tem muita... ...ividade. Não me parece ser isso. Espada de ferro. Aqui pode ser uma espada dourada. Deu até um barulho diferente. Aí, ó. Acho que você tinha razão. Mas eu perdi munição ali graças a isso. Você é útil. bitare... Que vagina caminho na parte... 1-2-2-2-1-4-5-5-6-6-6-7-6-6-6-7. Cara, vira, olha que você está sendo bem útil aqui, tá? Uh! Ah, jura que você só reparou isso agora? Beleza. Servo. Ah, minha faca está quebrada. Javali. Cobre. Cervo. Cobre. O que você está fazendo? Nem pense em tentar fazer isso. Eu? Até parece. Pode deixar comigo. Ela acertou-se. Oi! Pular por lustres? Quem é? Faz isso. Deu. Virou minha mãe agora? Você está gemendo igual um ganado, menina. Para com isso, está me assustando. Eu? Saudações, senhor Kenny. Pronto para entregar a garota? Ai, mais um garrador. Eu tomei a liberdade de preparar algumas atrações para você. Cala a boca. Sem mais de nunca. O cavaleiro galante protege a linda princesa. Parasitas e sua ecologia, volume 2. Há alguns parasitas que têm a habilidade de controlar seus hospedeiros. Esse é o conhecido básico dentre os biológicos. Conhecimento. Mas não se sabe ao certo como eles fazem isso. A seguir, uma lista de vários desses parasitas. Dicrocoelium. Quando a larva desce desse parasita, migra para o esôfago da formiga. Ela altera o comportamento do inseto. Quando a temperatura cai à noite, no pico do horário do pasto, a formiga infectada sobe até o topo de uma planta e fixa uma folha usando sua mandíbula com a intenção de ser devorada. Galactossomum. A larva desse parasita chama de lar o interior do cérebro de peixes, como os olhos de boi e o tucunaré. Quando infectado, o peixe sobe para a superfície da água, onde nada e é comido por aves marinhas. Leococloridium. Os esporocitos desse parasita se desenvolvem nos tentáculos oculares das lesmas, onde pulsam como vermes. Eles alteram o comportamento da lesma e forçam a ir para o topo das plantas, onde ficam mais expostas aos pássaros. Quando comido pelo pássaro, o parasita completa a metamorfose e atinge a forma adulta. Pássaros, pássaros e pássaros. Trancado pelo outro lado. Opa! Recursos. Não dá para fabricar nada não. Vamos dar mais um save aqui. Sujar mais um... Umas três mortes na carreira. Tá. Temos... A escada central que leva até a porta que a gente viu por baixo no salão. É isso? É isso. Vem de volta. Aí temos a escada de onde viemos. Pesetas é bom. E aí temos esse caminho que ainda não foi. Cuidado. Essa parte. Como eu odeio essa parte. Falta alavanca. Saída do salão das águas. As atrações. DTRA. O LADO DO A DESCA DE MEGURO. AS A Mínia 360. SÓ DE SARTA. O LADO DO A MÍ. DRÁ. CORA DE SARTA. COURA. EMAGURO. A MÍ. PORTO DE SARTA. ISSO DE SARTA. SÓ DE SARTA. Oh, quem é? 1. 3. 3. 4. 4. 7. 8. 11. 12. 15. 15. 17. 15. O que é isso? 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 Um, isso deve ser aqui. Caramba! Cara, é sério que eu vou ser obrigado a usar uma vida? Vem pra cá, vem pra cá! Uma missão de fuzil, isso é bom! Preciso de escopeta! Pô, tinha opção de fabricar minas aderentes também, cara. Fiquei na dúvida qual fazer. Porque a gente tem uma uma missão de fuzil... Com essas armas, que eu tenho! Em tailor sempre a pedra dos refúes da B. É isso aí! Deixem-se! 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 O que cansa? O que cansa? De onde vem essa porra desse tiro? Ah, de cima de vez? Vamos! Você está bem? Estou! Sai daí! Vamos! Vocês estão em cima, não estão? Não! Passa! Descobre! Cara, por que eu não tenho a segunda arma para cima? Qual era? Ah, eu vendi e coloquei no... Ah! Ashley! Você está bem? Estou bem, sim! Não, eu nem sei. Pega-me. Esqueci aqui! Não vem! Não vem! Eu escondido aqui atrás ele me acha desse jeito! É! Não vai com que o volso que eu estou voando por a camera que eu não possa cair! Não vai com que o volso que você não é livre! Não vou ter que ser teleph ligado! Não vou ter que ver que o slalom! Não! Caramba! Não! Não! Vamos dar um baile nessa galera diz que preciso de munição! Próximos Asli, tudo bem? Ainda não estamos a salvo. Pois é, acabei de reparar isso que isso aqui ainda não acabou. Eu odeio essa parte, ele vai me matar alguma vez. Vai começar a vir gente atrás de mim, né? Cuidado! Cuidado! Hummm... Virotes, virotes eu não preciso. Hummm... Minha 12 está sem munição. E a minha TMP também. Hummm... É sério isso? Aguenta aí, estou contigo. Matei a Ashley. Ai ai, quanta gente queria fazer isso. Ah, bom, pelo menos já estamos na segunda parte. Fabricar. Ah, estou sem a submetalladora. Que bonito, fabriquei a bala errada. Agora isso aqui, registrar atalho. a gente vai encontrar um pouco de armazenamento. O que é que eu tenho? Isso vai ser uma porcaria. Ah, tem que ser deste lado aqui. Opa! 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 Estou sem a escopeta? Não, ela está sem missão. Por aqui. Você vai ficar bem? Aham, pode confiar. Tua cobertura, eu paro. Agora quem é aí? Cuidado! Meu Deus! Caraca, levei na fússia de novo. Aguenta aí, tô contigo. Ah, fabricar, só dá para fabricar virotes, munição de submetralhadora, granada de atordoamento. Defenda essa porcaria, caramba. Termina isso logo, Ashley. E rápido, de preferência. E... 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 Vamo embora, vamo embora. Vamo ver se tem um item de cura. Não tenho. Fecha os olhos! Droga! Quebrou a faca! Droga! Quebrou a faca! Onde está passando? Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Hum, só dá para fazer munição de metralhadora. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Opa! Eu vou morrer! Caramba! Acabou munição de tudo de novo! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu só quero pegar esse item aqui. Eu só quero pegar esse item aqui. Eu só quero pegar esse item aqui. Esses aqui, caiu e morreu. Tá bom, passamos dessa parte. Mais morto do que vivo. Vou ficar bem. Não se preocupe. Não vai não. Vai ter uma ervinha aqui, não vai? Sabia? O jogo faz disso, de dar só o que é necessário para você passar. Ai, olha lá. Mais pássaros. O que eu peguei? Pólvora. Virotes. Munição de fuzil. Me ajudou bastante. Só temos um caminho. Ótimo, fabriquei e agora apareceu mais. Tá, e agora? Vem. E uma dessas Ashley vai ser sequestrada, certeza, quando ela passar para o outro lado sozinha. E se depender de mim, vai mesmo. Abre o portão primeiro, tosse depois. Tá. Literalmente, aqui. Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Ai. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho todo. Temperança, criança. Pega-a. Pega-a. Tem... Temos isso lá. Pega-a. Apre�ou-se. É tudo bem! É tudo bem. Pega-a. Vamos lá. o fim do capítulo resultados do capítulo sombras interiores encerrado perícia com a pistola derrota cinquenta inimigos com a pistola tirador de elite derrote cem dez inimigos com fuzil assassino furtivo é execute três avatos furtivos consecutivos sem ser detectado nem ouviu chegando derrote um carregador apenas usando as facas exagerado use um canhão para derrotar o fanático essa foi legal porra quatro mortes é tá bom é máquina de escrever dispensa a gente podia ter mandado isso aqui também né porra é tá bom salvar o jogo salvar o jogo mais um capítulo finalizado por aqui é hoje vou ficando por aqui amanhã eu volto no mesmo horário ali nas 17 horas 17 e meia por aí então se você gostou deixa um like deixa aí um comentário para gente compartilha esse vídeo aí que é para ajudar para caramba e não se esquece que no comentário está fixado tem playlist de resident evil 4 caso você tenha perdido alguma coisa beleza e até a próxima valeu